Olá, bem-vindos ao nosso canal Morada dos Ursos. Olá pessoal, bem-vindo a Morada dos Ursos. Nós estamos aqui para oferecer para vocês o que há de melhor em criação a respeito de cães da raça Akita. Nós temos a nossa criação modesta, uma criação familiar, protecionista, com pouquíssimos cães, mas nós fazemos o nosso melhor. E aqui nesse canal a gente vai contar um pouquinho do que é a nossa atividade aqui na Morada dos Ursos, da nossa criação de cães, das nossas ações enquanto terapia multiespécie, que é aquela que cuida dos animais e da família. Nós vamos contar dicas para vocês de manejo, de alimentação, de uma série de coisas e mais a parte técnica falando de Akita. Sem dúvida, a Morada dos Ursos é muito mais do que simplesmente uma criação. A Morada dos Ursos, ela é na verdade um estilo de vida, é o estilo novo de vida que nós estamos levando. E a gente agradece a participação de vocês. Entrem no nosso canal. Se inscrevam lá. Ative o sininho. O sininho. Gente, beijo no coração. Participa com a gente. Saudações, arquiteiras. A Morada dos Ursos.